Ô Lito, por que você só fala de Boeing e Airbus, hein? E a Embraer? Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Quem vocês acham que teria capacidade de mostrar um E-2 bonitão de perto pra vocês, né? O avião da Embraer aí, fruto da nossa maravilhosa engenharia. Vamos dar uma olhadinha de perto? Vamos lá! Então pessoal, aqui ó, estamos na fábrica da Embraer em São José dos Campos E aqui nós temos o E-2, que é o novo produto da Embraer aí que vai matar o mercado Então vamos fazer um walk-around bonitão aqui, vamos lá Você sempre quis saber como que é o radar no nariz do avião? É assim, ó Tem o radome aqui, que é de um material não metálico, obviamente Porque o radar precisa emitir as ondas de raio-x e se fosse metálico não ia ter retorno Então essa parte aqui é um material não metálico, normalmente fibra de vidro E essa parte vermelha que está coberta aí, isso é a antena do avião Tudo que vocês observarem que está de cor laranja nesse avião, inclusive a fiação, é uma instrumentação de teste Que no avião que for pra área comercial não vai existir Aqui a gente tem um porão eletrônico Aqui dentro tem vários equipamentos aí de instrumentação do voo Eu não posso mostrar lá dentro ainda, obviamente, porque ainda está em processo de homologação o avião Mas pra vocês terem uma ideia, aqui dentro, por exemplo, tem computador de comando de voo E eles são segregados, assim, não tem só A gente nunca põe todos os ovos em uma cesta só, não é verdade? Então aqui dentro tem alguns computadores que tem só aqui na parte da frente Tem um no porão do meio e tem outro no porão traseiro Porque se a gente tiver uma falha aqui na frente, só vai perder uma parte do equipamento E como vocês sabem, em aviação tudo é redundante, né? O trem de pouso desse avião é fabricado aqui no Brasil, hein? Isso é high-tech É legal ver um avião novinho, assim, na fábrica, né? As antenas todas protegidas O ambiente de fábrica é bem organizado E aqui a gente tem o GTF 1900G Que é o novo motor aí da Prat Whitney Que ele... essa parte do fan Aqui ela tem uma caixa de engrenagens entre o eixo da turbina e o próprio fan Pra aumentar a eficiência de operação do fan E, obviamente, economizar combustível Como a gente já sabe, aí o ar sempre passa aqui pela parte de fora do motor É onde gera a maior potência E ali onde tem aquelas bladezinhas tortas Ali entra o ar que vai pra dentro do motor Que vai fazer todo o mecanismo de trabalho pra girar esse rapazinho Dá uma olhadinha aqui por trás, ó Essa capota aqui é de reverso Quando pilotaciona um reverso Esse negócio desliza pra trás E eu não sei se dá pra ver ali Tem umas hastes que seguram umas portas Quando isso aqui desliza pra trás Essa porta fecha E bloqueia a passagem do ar aqui pra trás O ar é direcionado pra frente E aí a gente tem o reversor auxiliando a freagem do avião na hora do pouso Aqui temos a porta do trem de pouso principal E aqui o trem de pouso principal Também feito no Brasil Pela E-Lab, que é uma subsidiária da Embraer E olha que interessante a forma que é feita o amortecimento e o time dumper Porque vocês sabem que isso aqui tem um monte de movimento na hora do pouso, né? Eles encontraram uma solução diferenciada E diferente dos trens de pouso que a gente tá acostumado a ver aí na Boeing e nos Airbuses E é interessante que o trem de pouso fica mais compacto Eu não sei se dá pra vocês verem Esse aqui é o flap É o inboard flap do E2 Ele faz uma curvatura linda, cara Isso precisa de alta tecnologia pra fazer isso, sabe? Dá um orgulho, assim, de falar Pô, tem uma empresa no Brasil que desenvolveu um negócio desse que é Tipo, o 787 tem isso, sabe? A Boeing tem, sei lá, 1500 anos de idade A Embraer é uma empresa nova E consegue fazer um negócio desse, assim, sensacional O tipo de selagem aerodinâmica Então você já sabe qual avião vai dar certo, só de ver Porque como dizia Kelly Johnson Avião bonito voa bem Estamos vendo aqui Uma coisa interessante do EJET é que ele não tem winglet A solução que a Embraer encontrou Foi usar raked wingtip Que é isso aqui, ó A ponta da asinha, assim como nos pássaros Ela faz essa voltinha aqui pra trás E ela é um pouquinho Faz uma curvinha pra cima Então esse tem o mesmo efeito aerodinâmico A gente não tem dados, obviamente, de qual a solução é melhor Mas, obviamente, essa é a melhor pro E2 E fica esteticamente mais bonito do que o winglet Eu particularmente acho Aqui temos o estabilizador vertical e estabilizador horizontal do E2 Uma coisa interessante sobre esse projeto aí é que eles conseguiram O centro de gravidade desse E2 é tão mais refinado Que do EJET anterior Que eles conseguiram diminuir tanto o estabilizador vertical quanto o estabilizador horizontal Estão vendo aquelas marquinhas ali, né? Up and down Aquilo é a indicação desse estabilizador horizontal Como vocês viram no meu vídeo sobre avião é uma gangorra Conforme o piloto compensa o avião O que mexe é isso Essa partezinha aqui E não lá atrás Ali atrás o profundor é só pra forças extremas, assim, tipo, pra você tirar o avião do chão E aqui temos o cone de cauda É por aqui que sai toda a exaustão dos gases E pra quem sempre pergunta, né? Aliás, teve um cara que perguntou o que é a cloaca do avião É isso aqui, tá? E aí, pessoal, estamos aqui com o Fernando Antônio Ele é gerente do programa do E2 Que tá aqui atrás A gente tá aqui visitando Tivemos a grande sorte de poder visitar o E2 E aí, Fernando, tudo bem? Tudo bom E aí, o que você me diz aí do E2? Tá sendo um programa Tá saindo as coisas tudo na ordem No cronograma As coisas estão saindo no prazo, né? A gente lançou o programa em 2013 Estamos em 2016 Então, três anos depois Esse aqui já é o segundo protótipo O primeiro Tá fazendo testes de táxi Que é muito bom A gente tá bem tranquilo Com relação ao cronograma do projeto Antes do E2, a gente teve o E1 Foi muito mais difícil fazer a integração dele O que foi aprendido com o E1 Facilitou bastante a produção do E2 A gente acumulou mais de 15 milhões de horas de voo Na família E1 Antes de começar o E2 Mas a gente incorporou muita coisa nova nessa família Tanto porque a tecnologia melhorou Tanto porque os requisitos de homologação ficaram mais restritivos Tanto porque a gente identificou várias coisas Que ao colocar na família 2 A gente tá trazendo mais valor pro cliente, né? Mais valor pro cliente, pro operador E por causa disso a gente botou um motor novo Muito mais econômico Fizemos uma asa muito mais moderna Muito mais esbelta Eu percebi, a asa é maravilhosa Essa... É tipo o break de wingtip ali Curvado E eu percebi também o trem de pouso O trem de pouso é bem... Ele é diferente É um trailing arm, né? É um trem de pouso que tem um braço pra trás Ele faz parte da solução Toda técnica que envolveu asa, motor, altura do avião E esse foi um desafio interessante Porque ao colocar o motor maior, né? Com um diâmetro maior A tendência natural é o avião subir A gente também precisava de uma asa muito esbelta Pra poder contribuir com o consumo de combustível Essa asa esbelta A gente fez ela ficar em gaivota Então ela tem uma curvatura bem bonita, né? Por trás, quer dizer O motor sobe, mas a fuselagem fica no mesmo lugar E o trem de pouso é o conjunto da obra, certo? Ele carrega todo o avião Mantendo, tentando manter o E2 Mais ou menos na mesma altura que o E1 Então do ponto de vista de operação Do ponto de vista de mala, de carregamento É transparente pro operador E aí você achando que é fácil construir um avião Olha as soluções de engenharia que envolvem um projeto novo Tem gente que pensa assim É só colocar um motor novo E dar outro nome pro avião Não é nada disso, pessoal Isso envolve muita tecnologia Muita engenharia E pra nossa sorte Isso é engenharia brasileira, entendeu? Os cérebros que estão pensando tudo isso São brasileiros É tecnologia nossa Por isso que eu sempre falo Que o lado do Brasil que dá certo É a Embraer Nossos concorrentes Só trocaram o motor Com poucas melhorias nos seus aviões Quando nós decidimos fazer o E2 A gente realmente buscou um balanço Entre o que tem de tecnologia mais moderna Que a gente pode aplicar E que traz valor de verdade pro cliente E o que a gente tem que manter do E1 Que se provou confiável E se provou uma boa solução Ao longo desses 10, 12 anos de operação Então o avião mudou muito A gente botou muita coisa boa no avião A gente melhorou a aviônica Os displays são bem maiores São displays landscape Quatro telas grandes Que dá muito mais espaço de visualização Pro piloto de mapas De navegação Que é um requisito que no futuro Tende a ficar cada vez mais forte Nós mudamos o Flybar Wire O E1 tem a primeira geração do Flybar Wire Da Embraer É nacional o Flybar Wire E aqui no E2 A gente foi pro Flybar Wire completo Todos os eixos Malha fechada Com o software e as leis de controle Feitas pela Embraer Rodando em computadores Que a gente comprou de fornecedores Mas o software de alto nível Que controla o avião é Embraer Esse foi um outro passo tecnológico grande Então Fernando, como você falou Os displays do cockpit Eles são diferentes Isso impacta na operação do piloto Por exemplo, o piloto que voa um E1 Ele pode entrar no E2 e voar Como que é o processo de transição De um equipamento para o outro? Nós projetamos a cabine do E2 E a mecânica de voo A qualidade de voo do E2 Para ela ser muito parecida com a do E1 Portanto, um piloto de E1 De jets atual Para migrar e ganhar mais um avião Na carteira dele Um E2 Ele precisa só de 3 dias De ground school Ah, excelente Não precisa nem ir Para um full flight simulator E depois disso Esse piloto Ele pode voar Uma frota misturada Ele pode voar de manhã Um E-jet C1 E à tarde um E-jet C2 Porque ele tem os selinhos Na carteira que permitem isso Bem interessante Mais um diferencial positivo Para o sucesso do E2 Melhoramos o interior Que não dá para ver Nesse avião Porque esse é um avião De instrumentação Mas o interior Que nós desenvolvemos Ganhou recentemente Um prêmio no exterior Como design inovador do ano Foi em 2014 ou 2015 Na Alemanha, né? Na casa dos caras A gente foi lá E ganhou deles lá Nosso, quer dizer E aí, então A gente está trazendo coisas novas O interior Que é algo que Todo mundo que voa Nos E-jets gosta, né? Porque não tem o assento do meio O assento é espaçoso Nós estamos tentando fazer ainda mais Fazer os assentos mais confortáveis Com mais espaço para o passageiro O maleiro maior Então você consegue levar Aquela sua mala Rolon dentro da cabine Você não tem que despachar a mala Nós estamos melhorando A primeira classe Então a gente está Melhorando o avião Onde faz sentido Para o passageiro E para a companhia aérea melhorar O E-2 é o que fez Na minha opinião A Embraer Subir de patamar A gente tinha uma concorrência Muito feroz Sempre teve, né? Continua tendo Com a Bombardier Mas o E-2 O lançamento do E-2 Foi A Embraer agora É a terceira Fabricante mundial de aviação E não tem para ninguém Só esse avião E aí eu espero Que o E-2 aí Promete Pelo que eu vi De perto Esse avião promete realmente A Embraer está de parabéns É apaixonante, né? É apaixonante Tem umas soluções ali Que eu achei assim Sensacionais Muito obrigado E aí Legenda Adriana Zanotto